E aí, bom dia, hein? Aí, eu e o Marcelo, e aí os dois ajudantes, Dião e Miguel. Então tá aí, vamos carregar uma lenha, levar pra granja, pé de manga que secou, tem mais dois que secou lá, lá. Vai secar mais um que tá tudo amarelo pro lado de lá. Tá acabando os pés de manga vermelha já, manga tome. De dois mil pés de manga que tinha, só tem mais uns quatro só. Tá acabando, devagarzinho vai acabando esse. Que era uma manga espada, espada acho que era essa aqui, é uma manga espada, uma manga meio igual rosa, sei lá que gacho de manga é essa. E tá secando, esse já secou, aquele outro tá secando, esse aqui já tá bom. Tem esse aqui, tem mais um lá no meio da soja lá, tem mais um no alto lá em cima, mas o tempo tá acabando. E o Marcelo tá carregando a lenha aí, né? Cerrou ela. Cerrou ela e vão levar pra granja, aproveitar. E a manga tá carregada, ó. Tem manga pro chão, então. Carniça de manga, pra ser um chiqueiro. Aí ó, tem umas mangas bonitas até aí. Mas não sei o que que tá aguentando não. Tá com uns 30. Até uns 30. Foi plantado em 80 e... 86, acho que foi. Eu era o criancinho quando plantou isso aqui. Mas tinha meu avô, fazia nós plantar mandioca pro meio, né? Ajudava ele plantar mandioca no espaçamento de um pé do outro. Aí plantava mandioca, né? Era molecadinho. Acho que era mais novo do que o João. Ixi, bem mais novo do que o João. O Alemã enterrava as ramas de mandioca aqui. Que plantava no chão lá. Ele ia fazendo as covinhas com enxadão e não ia atrás. Pegava. Todo ano plantava mandioca. Pra tratar de porco. Olha só. Que época. Deus me diga. E... Em 2003, arrancamos o quadro de manga. Ele tinha 1.500 pé plantado num quadro só. Dessa manga. E tinha mais as carreiras na laranja. Tinha mais 500 pé plantado no meio do pomar. De laranja. Estão arrancados. Aí... O lucro foi muito. Que arrancamos e deixamos... Um 100 pé aqui em volta de casa. Não deu nem 100. É, um 100 mais ou menos. Aí vai secando, vai secando e vamos arrancando. E vamos arrancando esses pé de... De manga. Aí, ó. Hoje dá lenha. Deu bastante manga, mas agora vai dar lenha. Vamos pôr lá na granja lá. Aqui. Já vai chegar os pintinhos de novo. Saiu já os frangos. Deixa eu amundar essa lenha aqui. Pra ele já carregar numa paulada só. Vamos, ó. Carregar isso aqui. Tô bom, hein? Vai, cata que dá pra catar. Vamos ver. Para aí que eu jogo no meio. Para aí. Deixa assim. Abaixa um pouco pra mim. Pronto. Agora parou. Não cair nenhum no trajeto. Ah, um pé de manga desse aí, é meio pequeno, é isso aqui? Porque ele é um pé de manga. Espada, rosa, sei lá. Ah, vai cair em cima o trator, hein? Faz graça aí não, Anjala. Caiu. Vamos, vamos, vai mais. Bateu o rastelo no pneu. Será que entra? Ah lá. Tá pertinho. O... O que de manga desse aqui deve dar uns... Quatro. Medo e lenha. Três, medo e lenha dá. Aí todos os montinhos. Tocão dele ficou aí, ó. Tocão dele tá só de... De alegria, hein? É. Vamos acabar de carregar, depois a gente volta lá na granja, na hora que estiver despejando lá. E aí, vamos lá descarregar essa lenha aqui agora. Tem uns três, quatro metros de lenha em cima do caminhão. Carregou. Já choveu. Já é outro dia. Carregamos a lenha. Não deu pra vir descarregar na hora. E... Isso aí. Vamos subir lá na granja, vamos descarregar lá. E daí volta aquele... Carregando ali na granja. Acertar lá, ver qual granja vai descarregar essa lenha. E vamos trabalhar. Aí. Olha aí. Achei que... Desce uns quatro metros de lenha. Não tem dois metros de lenha aqui. Dois. Dois, dois pocadinhos de lenha se tiver. Tem uma carreta pra descarregar. Lenhona grossa. Beto trouxe aí. Já tem um pouco de empiada aqui. Lenha fina. Olha. É da cepa. Tem essa mamadeira pesada. Calipi branco. Isso é louco. E aqui tá... Tá de manga. Rachada e tudo mais. Tem mais os pelas pra acabar de... Dá uns dois metros e meio de lenha se der. Tá bom demais. Então tá aí. E esse é o... Vídeo de carregar. Carregar lenha de manga. Precisa acabar de cortar o resto dos pelas. Então falou. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau mesmo.